Vamos lá, vamos lá. Eu acho que por aqui, ó. Eu tinha visto um raptor correndo. Eu sabia, olha só. Toma. Ai, toma essa. Aí, eliminei. Beleza. Menos um. Vamos recarregar aqui o míssel porque é bom. Pronto. Vou recuperar um pouco. Aí, beleza. Bora, 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 bora. Tem que olhar pro céu porque tem os piteiras também. Mas a gente tá indo bem. Já conseguimos eliminar um. Estamos indo bem, galera. Bora, 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 bora. Por aqui. Eu meio que gosto de andar sozinho. Tô vendo um acro aqui, ó. Era bom andar em grupo, na verdade. Mas tudo bem. Vamos lá. Tem alguma coisa que traz de nós? Não. Ali, ó. Piteira. Toma, piteira. Toma, 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 toma. Aí. Já era, piteira. Sai, piteira. Ele tá tentando me acertar. Ele tá tentando... Ele tá tentando usar a garra em mim. Mas beleza. Consegui fazer ele fugir. Bora, bora, bora. Aí, ó. Ah, já era, já era. Já era. Vai cair, vai cair. Tá, não caiu. Beleza. Você ainda está muito fraco. Ó, lá ele fugindo, ó. Porque ele tá com pouca vida. Hum. Ele vai lá recuperar. Vamos atrás dele. Bora. Tem que ver também se... Não tem nenhum outro bicho por aqui. Aí, recuperei. Agora, bora correr. Ele tá aqui que eu sei. Vamos lá. Ali, ó. Levantou o voo. Toma. Já tá perdendo mão de vida, ó. Toma. Ah, caiu no chão, velho. Ah, eu ia usar a bazuca. Aí. Ah, não consegui. Beleza, beleza. Não tem problema. Calma. Calma. Aí, ele vai cair. Ele vai cair. Ele vai cair. Vai cair. Vai cair. Ah, tentou recuperar, mas não foi dessa vez, né, amigo? Cadê ele? Ali, ó. Toma. Eliminei. Ha! Muito bom. Aqui, o G.I. Joe tá sinistro. Sinistro, G.I. Joe. Calma. Vamos olhar pra cima aqui pra ver se tem algo. Olha só. Tem um Raptor aqui. E mais um Raptor pra lista. Olha só. Mais piteira. Tchau, piteira. Calma, calma. Calma. Tem que olhar em volta aqui. Ficar atento. Podemos ser atacados por qualquer ângulo. Tá. Sai daqui, seu demônio. Morre. Meu Deus. Nossa, passou aqui. O cara passou aqui, velho. Parecia um raio. Onde é que ele foi? O cara desapareceu. Sumiu. Tá, eu tô escutando passos pesados. Ah, por causa disso, ó. Mas calma. Toma. Ah, errei. Caraca, eu consegui errar um alvo tão grande. Consegui escapar. Sai. Ele vai conseguir entrar? Acho que não. Ah, mas esse Raptor, sim. Não. A gente tava indo tão bem. Tá, vamos lá. Segui aqui. Opa, tem algo atrás de mim, não. É o bicho. Ah, eliminei. Haha. Toma essa. Adeus, acro. Ih, eu tô sendo perseguido. E eu nem vi. Meus amigos aqui me salvaram. Valeu. Obrigado, Leitrapper. De nada. Tô vendo lá o piteira descendo, beleza? Opa, passou um piteira aqui, levou nosso amigo, mas... Não, foi de saber, é essa. Tomou bala. Olha o carno ali, ó. Toma, toma carne. Vai tomar chumbo. Bota esse carno. Olha lá, ele tá achando que vai conseguir fugir. Ele tá com pouca vida. Eu acho que ele vai lá recuperar. Então podemos deixar. Corre, 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 corre. Ih, rapaz, eu acho que ele já conseguiu recuperar. Aí, ó. Toma. Toma, 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 toma. Aí, eliminei. Caraca, arranquei a cabeça dele ainda. Que isso? Vamos censurar, né? Porque aqui é meio... É muito pesado. Tá, mas pelo menos agora a gente tá conseguindo uma sequência legal. Conseguimos eliminar vários raptores que estão invadindo o nosso complexo. E também Carnotauro, entre outras coisas. E agora me salva, Trapper, me salva. Aí, obrigado. Salvo pelo Trapper e ainda conseguimos eliminar o Raptor. Agora vou ter que salvar esse Trapper, né? Não, ele tá bem, ele tá bem. Ele tá conseguindo eliminar tudo. Mas precisamos ficar em volta dele. Tipo o babá. Tá, eu consegui pegar munição aqui. Mais munição. Ali tem vida, perfeito. Aí, pronto. Eita, nossa, tem um bicho aqui. Eita. Vai. Aqui, aqui, ó. Ah, não. Ué. Toma. Eliminei. Meio que me sacrifiquei, né? Deu a explosão agora. Isso, vem, 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 vem. Vem. Vem que tem. Ué. Ali tá ele, ó. Ah. Sai. Tentou me pegar, mas não foi dessa vez. Tá. Ele tá lá recuperando. Vamos correr, vamos correr. Vamos acertar ele. Ah, vai fugir, né? É. Toma. Toma. Olé. Olé e ainda estirou nas costas. Haha. Fui nevado. Bora. Vamos lá, vamos lá. Vamos por aqui, ó. Ali tem um piteira que eu já tô visualizando. Vamos tentar pegar ele. Tem várias piteiras, na verdade. Ele vai dar a volta aqui, ó. Ó, toma. Toma. Ah, ele vai lá recuperar. Ele conseguiu? Não. Ah, velho. De novo esse aí. Vamos ter que caçar ele. Ele tá muito espertinho. Eu só queria desvir. Que esse negócio... Ó o bicho aqui. Toma. Eliminei. Ninguém mandou ficar de bombeira. Ali, 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 ó. Ah, eliminaram ele. Mas eu posso salvar. Toma. Falei que ia salvar? Chegou a travar tudo aqui. Vamos lá, vamos soltar. Aqui, ó. Toma. Aê, salvamos o nosso amigo indiozinho. E eu fui pego por trás aqui. Socorro, amigo. Aí, obrigado. Toma. Graças ao nosso amigo. Ó, ó, ó. Aí, mais um. Caraca. Yeah. Indiozinho sinistro. Claro que graças a nossa equipe a gente conseguiu eliminar, mas... Né, pessoal? É sinistro do mesmo jeito. Vamos lá. Vamos ver. Vamos por aqui, ó. De repente a gente consegue alguma coisa. Ali, ó. Ali, ó. Vamos salvar. Ah, já salvaram ele. Beleza. Caraca, não precisava dar um tiro de bazuca no maluco? Ali, ó. Ali, ó. Toma. Ah, vai fugir, né? Fugiu. Beleza. Caraca, ele tava por aqui? Ali, ó. Eita, nosso carnotógico passou correndo aqui. Parecia um míssil. Bora, bora que eu preciso de vida. Ele tem uma. Vou pegar. Peguei. Beleza. Calma, calma. Ali, ó. Ó o carno aqui, velho. Ó o carno. Toma, carno. Toma, carno. Aí. Aí, eliminamos. Caraca, que é profissional? Profissionalíssimo. Se você precisar aí, tipo, exterminar alguns dinossauros do seu quintal, ligue para mim, beleza? Indiozinho Kuyotami. Eu não entendi o que ele falou. Ali em cima tem alguns humanos. Tá mirando pra mim ainda. Eita, 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 eita. Consegui desviar. Beleza. Tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Tá, eles estão mais ou menos na parte do telhado. Ó aqui, ó. Toma. Ah, que eu peguei. Volta. Eita, eu pulei por cima agora. Vou pegar, vou pegar. Pega. Morde. Ah, não vai escapar, amiguinho. Opa, errei de novo, mas tudo bem. Calma. Calma, ele tá atrás de mim. Agora, agora. Ah! Ah! Eu achei que eu consegui. Ah, socorro. Ele tá atrás de mim. Ele tá me perseguindo. Socorro, socorro. Calma. São dois agora. Tá, passou por mim. Ou o outro aqui, véi. Se perderam, se perderam. Aí, aí, ó. Quase peguei. Corre, corre. Aí, soltei. Tudo, tudo fugiu. Aí, peguei. Aê, ó. Ah, ah, ah. Aí, consegui driblá-lo. E no final, encurralei junto com o amigo meu. Você é louco, castreira. Agora, a gente come e recupera. Perfeito. Quase. Quase quando conseguiu me pegar. Quase. Mas não foi dessa vez, indiozinho. Vamos lá. O pessoal tá ali ainda. Dentro do complexo. Só que dessa vez, não estão mais em cima do telhado. E sim aqui atrás. Ali, ó. Tô vendo uma. Toma. Peguei. Aqui. Peguei. Mordi. Mordi. Eita, soltando fogo. Ah, já era. Por que tanta violência? Ele tá fugindo, ó. Vamos pegar. Aí, peguei. Já era, amigão. Não. Pelo menos eu mordi. Ah. Aí, eliminei. Ah, socorro. Socorro. O cara deu fogo atrás de mim. Não. Não, ele tá aqui. Ah. Não consegui escapar. Ah, já era. O problema é que eu tava cansado. Aí, não tinha como correr. Mas tudo bem. Você não tem ódio o suficiente. Estamos com ele agora. O dilofossaurinho. Venenoso. Sinistro. Aqui, ó. Toma veneno. Toma veneno. Vou morder. Ah, tô mordido. Toma mais mordido. Mais mordido. Mordido é venenoso. Mordido é venenoso. Aí, ó. Agora, só mais dar uns bliscadinhos aqui nele. Ui. Eita. É irresistente, hein. Menina resistente. Calma. Toma. Caraca, não cai? Ah, agora caiu. Nosso veneno é potente. Respeita. Consegui escapar. Eu achei que ia tomar um tiro ali do índiozinho, mas não. Aí, ó. Nossos raptores aqui tão fazendo a limpa. Nossa, eu tô com pouca vida, velho. Preciso recuperar. Será que por aqui tem? Eu acho que sim. Deixa eu ver. Tá, eu tô vendo um ali atirando. Preciso de comida. Socorro. Preciso me alimentar. Preciso de comida aqui, velho. Ali, ó. Tô indo. Bora comer. Caraca, altura que eu pulei, velho. Nossa, que susto. Achei que ia falecer agora. Mas as nossas pernas aqui são resistentes. Vamos se alimentar aqui junto com o nosso amigo. E pronto. Isso são gloseimas raras. Tá lá dentro. Olha a galera que tá lá, velho. Ainda bem que a gente tem os piteiras pra dar suporte. Tá, chegamos aqui, ó. Vou tacar uns veneno ali, ó. Toma. Vou tacar o veneno ali na galera. Ô, ô. Aí. Tentaram atirar em mim, mas sem sucesso. Tá, vou ficar recuperando aqui. Ó, já consegui eliminar por causa do veneno. Vou tacar mais um pouco. É bom que a gente taca no meio dessa galera. Porque daí, assim, quando chegar a nossa equipe, eles vão estar atordoados com o veneno. Ó o carninho ali, ó. Boa, carninho. Boa. Aí, a gente já tá tomando território aqui. É nosso. Vamos chegar pra batalhar agora. Toma veneno. Ih, eu acho que acertei o veneno nas costas dessa mulher. E ela já caiu também. Bora, bora, bora. Ih, já era esse cara. Ih, nossa equipe tá sinistra. Olha aqui, derrubando tudo. Sobrevive nada. É o bichão mesmo, hein, doido. Aqui quem manda é os de linho, velho. De linho raptor. É os dino, na real. Trabalha em equipe. Mordei. Eita, pra que tanta violência, amigo? Eu te odeio. Vamos mostrar pra essa galera aqui, a que manda aqui. É os piteiras, com certeza. Vamos descer aqui, ó. E já raptar alguém. Eita, nossa. Peguei, peguei. Caraca. Ó, deixei o cara ali em cima. Ó o cara ali, velho. Ó o cara aqui. Peraí, eu vou ficar junto com ele aqui, ó. E aí, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Como é que vai a vida? Levaram o cara embora, velho. Tá, vamos continuar ali, ó. O trapper. Vai ser tu, trapper. Não, não. Vai ser tu aí, eu de fogo. Ah, peguei. Ah, velho. De novo. É que me acertaram, infelizmente. Mas tudo bem. É difícil pegar os caras de fogo, porque qualquer hitzinho, a gente já não consegue levantar ninguém. Opa, opa. Calma. Tá, vamos se afastar aqui, ó. Vou tentar pegar o ângulo e acertar. Agora. Toma. Ah, fui acertado pelo trapper. É, eu que fui acertado no final das contas. Mas, bom, pessoal. É o meu filho por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom. Valeu. Até mais aí. Tchau. 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 Tchau, tchau